E aí, meus feras, tudo bem? Feras SSA 1. Matemática, veja só. Eu trago pra vocês aqui, através desse vídeo, dicas, macetes de matemática aí, pra ajudar vocês aí no desenrolar das questões da prova do SSA. Fique até o final, que você vai ver muitas dicas aqui, boas e maravilhosas aqui, que o tempo de você vai encurtar e vai ajudar vocês aí a estudar muito bem na prova de matemática. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática Visões MT. Estou aqui pra ajudar você a estudar bem na prova do SSA e conseguir uma nota muito boa lá na frente. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questão é o seguinte. SSA 1, Matemática, vamos lá. É uma questão que envolve desconto, aumento sucessivo e desconto sucessivo. Questões que geralmente são cobradas na prova do SSA 1, tá? Pra quem não conhece aí. As questões que eu vou fazer pra vocês aqui são questões em forma de macetes, tá? Então, preste bem atenção, que só precisa de duas coisas aqui, ou três ou quatro, de acordo com a questão. A questão diz assim. Em 2015, o preço do tomate sofreu dois aumentos, ó, dois aumentos. Deixa eu pegar aqui. Dois aumentos sucessivos, um após o outro. Um de 40 e o outro de 90, um em fevereiro e o outro em... Um em janeiro e outro em fevereiro. Marque a porcentagem de variação do preço do tomate no início de 2015. Ele quer ser a variação e porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. Ele diz que um aumentou em 40, então vamos lá. Ele aumentou, aumentou, né, em 40%. E o outro também aumentou em seguida de 90%. Até aqui, beleza. Então, veja aqui o macete. Veja o que vocês vão fazer aqui agora. Primeira coisa que vocês vão fazer é somar. Vocês vão somar 90 com 40. Vai dar exatamente quanto? 130%. Olha, aquele que vai acontecer aqui com a letra B, ó. Igualzinho. Aí o que vai acontecer agora? Como ele quer um aumento, você vai fazer assim, ó. Vocês vão cortar dois zeros. Então, eu vou cortar esse zero aqui, dividir por 10, né? Muita coisa. Dividir por 10 os dois lados. Vou cortar o zero. Os dois zeros de um monte de cada lado. E agora multiplica, ó. 4 vezes 9, que vai ser exatamente 36, certo? Você vai fazer agora, somar com aquele que você fez no começo. 36. E aí vai ficar 166%, sendo a letra D de Deus. Beleza? Mais uma vez, repetindo aqui na questão. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É somar os dois. Somei. Tá aqui ele. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10 os dois lados ou cortar os dois zeros. Caso eu não tenha zero, você vai andar vírgula. Então, 40 dividido por 10 vai dar 4. Aqui, ó. Vai dar 4. E 9 dividido por 10 vai dar... 90 dividido por 10 vai dar 9. Multiplicando vai dar exatamente 36. E agora eu vou somar com tudo lá, que vai dar exatamente 166%. Beleza? Se você já está gostando dessa informação aqui, dessa dica maravilhosa aqui, desse macete, e fazer bem rapidinho aqui, se inscreve aí no canal para ser notificado de mais vídeos do SSA. Até o dia da prova de você, eu vou estar fazendo isso para vocês a partir de agora. Tá bom? Vamos lá para a próxima questão. Vou pegar essa questão aqui e ela diz o seguinte. A questão da UPE, tá? Ele diz assim. É UPE, lembrando que é SSA, tá? 3 aumentos consecutivos, não é? E agora estão 3 aumentos agora. Alá eram 2. Correspondem ao único aumento de quanto? Tudo aumento. Então, vamos lá. Um aumento de 25, outro aumento de 40%, outro aumento de 10%. Aí, vamos prestar bem atenção nisso aqui, tá? Quando eu fazer isso aqui, não façam os 3 de uma vez, não. Quando tiver 3, não. Façam de 2 em 2. Pegam 2 aqui e resolvem. Vou fazer o quê? Mesma coisa da outra. Primeira coisa, eu vou somar. 25 com 40 vai dar 65. 25 com mais 40 vai dar 65%. Até aqui tá beleza. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10. Dividindo por 10 isso aqui vai ficar exatamente 2,5. E dividindo por 10 isso aqui vai dar exatamente 4. Multiplicando 4 vezes 2,5 vai dar exatamente 10. Não é isso? Dá 10. Então, agora eu vou somar com 10 aqui. Vai dar exatamente 75%. Só que você tem a outra porcentagem. Então, vai ficar assim. Um aumento de 75% e outro aumento de 10%. Sempre façam isso, tá? De 2 em 2. Aí, vamos lá. Vou somar. 75 com 10 vai dar 85%. Agora eu vou dividir por 10. Dividir por 10 isso vai dar 7,5. Dividir por 10 aqui vai dar exatamente 1. Uma vez ele vai dar ele mesmo. Então, vai ficar 7,5. Somando aqui vai dar 12,1,90 e 2,5% letra A. A de amor, A de aprovação aí. Beleza? Então, mais uma vez repetindo. Peguei os dois aqui. Peguei os dois, somei. Encontrei isso. Está aqui os dois aí. É 65%. Está aqui. É 65%. Depois, eu vou dividir por 10 o primeiro e o segundo. E vou multiplicar sempre, tá? Toda vez. Pegar e multiplicar, ó. 2,5 por vezes 4 vai dar 10. E depois eu vou somar. Está aqui o 10 aqui, ó. Vou somar. Então, eu vou fazer uma coisa com a outra. Eu vou pegar aqui, ó. De novo. Eu vou somar os dois de 85. Depois, eu vou dividir por 10 esse e dividir por 10 esse. Ficou 7,5 e 1. Multiplicando os dois, eu vou encontrar exatamente 7,5. E aí, eu vou somar e vai dar exatamente 92,5%. Se você gostou dessa dica aqui, com 3 aqui também, deixa o likezinho aí, tá? Para estar ajudando o canal do professor. Tá bom? Vamos lá. Avanti e SSA. Mais uma. O pé é de novo, ó. Na onda de preços, aqui seria preços, tá? Eu vou até consertar aqui. Cadê? Deixa assim mesmo. O preço com descontos. Uma determinada loja, antes de anunciar um desconto de 10%, ó. Antes de anunciar um desconto de 10%, aumenta o preço do seu produto em 20%. Agora, pode complicar, né? Vai complicar, não. O professor Marcos 2 está aqui. Então, antes de dar o desconto de 10%, ele já tinha dado de 20%. Então, ó. Ele aumentou 20% e deu um desconto de 10%. Veja agora. Veja que bom que é agora. O que eu vou fazer agora? Toda vez que quando ele for um aumento e um desconto consecutivo, você vai fazer sempre assim, ó. Vai. Subtrair. Subtrair. Certo? 20 menos 10 vai dar 10%. Beleza? Quando for um aumento e quando for um desconto. Isso aí, ó. Pega uma aceita aí. 20 menos 10 vai dar 10. Guardei. Vou fazer o que agora? Vou fazer aquela mesma aceita lá que a gente aprendeu. O mesmo aceita qual é? Naquele caso, eu dividi por 10. Eu vou dividir por 10. Esse vai dar 2. Vou dividir por 10. Esse vai dar 1. E agora eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. Certo? E agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar o 2 e vou colocar ele aqui, ó. Como ele tá dando um desconto depois, então eu vou dar um desconto de 2, que vai exatamente 8% letra C de certo. Mais de uma vez repetindo. Quando for um aumento e um desconto, você vai subtrair primeiro para encontrar um resultado. Nesse resultado, você vai dividir por 10 os dois lados. O número que deu, você vai multiplicar e vai subtrair. Então, é como se estivesse fazendo duas subtrações. Fez uma, depois fez outra. Certo? Primeiro, vocês somam, dá o resultado. Desculpa. Subtrai, dá o resultado. Quando for um aumento e desconto. Quando for um aumento e desconto, quando for os dois ao mesmo tempo. Depois, você vai cortar os zeros e cortar os zeros. Ou dividir por 10, dividir por 10. E no final, vai subtrair, encontrando um resultado aí 8%. Vai ser bem rápido aí para você ganhar tempo aí na prova do SSA. Beleza? Vamos para mais uma. Pensando em ampliar as vendas, uma loja aumentou 25% todo o seu estoque. Dando depois um desconto de 20%. Então, aumentou e deu desconto. Mesmo igualzinho a outra questão. Então, vamos lá. Ela teve um aumento de 25% e teve um desconto de 20%. Certo? Podemos concluir que esse questão também sai para o Enem também, tá? Você que vai fazer Enem também, se liga aí nessa matéria sem macete aí. Então, o que eu tenho que fazer já, a gente está pegando a manha já aqui na questão. A gente já pegou a manha. Aqui, dá para fazer sempre assim, ó. Deixa eu reduzir aqui um pouquinho o tamanho da escrita. Vamos lá. Tem mano. Vamos lá. Aí, faz assim, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Subtrair. Como eu aprendi. Quando for um aumento e um desconto, né? Aqui, ó. Aumento. E aqui eu tenho um desconto. Quando for diferente, já sabe disso. Subtrai. 25%. Tirando 20, sobrou 5. 5%. Guarda isso aí. O que eu tenho que fazer agora, professor? Eu vou dividir por 10. Dividir por 10 vai ficar 2,5. Dividindo por 10 aqui vai dar 2. Multiplica agora. 2,5 vezes 2 vai dar igual a 5. 5 também. Eu quero o quê? Eu quero desconto. Então, vai ficar menos 5. Olha que maravilha aqui, ó. 5 menos 5 vai dar quanto? Zero. E agora? A mercadoria aumentou 5%? Não. A mercadoria diminuiu? Também não. Aumentou em média? Não. Diminuiu a média? Também não. Manteve o mesmo preço? Manteve, ó. Resposta. Letra E. Por que manteve? Porque não teve nada aqui, ó. Zero. Beleza? Mais uma vez repetindo aqui. Subtrai. Encontrou a resposta. 5. Depois dividido por 10. Esse divide por 10. No final multiplica e subtrai de novo. E aí você encontra a zero como resposta aí pra você. Beleza? Se você já gostou dessas dicas aqui desse vídeo, tá? Se inscreve aí no canal pra ser notificado de mais vídeos aí pro SSI e você dá muito bem na prova de vocês. Se você puder compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, eu agradeço e as pessoas que estão precisando também vão agradecer também por você compartilhar com esse vídeo com outras pessoas. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.